Quinta-feira, 14 de abril. Boa tarde, investidor. O Ibovespo opera em queda desde a abertura, acompanhando o mau humor em Wall Street. Os mercados americanos reverteram o sinal positivo da abertura após o presidente distrital do Fed em Nova York, John Williams, dizer em entrevista que elevar a taxa básica de juros em meio ponto percentual é uma opção razoável para a reunião de maio. O Banco Central dos Estados Unidos tem sinalizado frequentemente a disposição em fazer um aperto monetário mais agressivo para frear a inflação no país, que se encontra no maior nível em 40 anos. O Brasil também reflete preocupações com a escalada inflacionária. Hoje, instituições financeiras, como a XP Investimentos, revisaram para cima a projeção do IPCA para o final de 2022. Os temores acrescentam cautela no humor do mercado, que também repercute a decisão do governo sobre os salários dos servidores federais. Foi proposto um reajuste de 5%, que custaria R$ 6,3 bilhões, acima dos R$ 2,7 bilhões previstos no orçamento federal. O gasto adicional seria compensado por cortes nas emendas de relator, mas o assunto mantém de pé as preocupações com o quadro fiscal do Brasil. Os servidores ficaram insatisfeitos com o reajuste, pois o percentual não cobre toda a variação inflacionária do governo Bolsonaro. Funcionários do Banco Central declararam manutenção da greve, o que deve continuar prejudicando a publicação de indicadores econômicos. O IBC-BR, de fevereiro, previsto para sair hoje de manhã, não foi divulgado e ainda não tem nova data de publicação. O cenário macroeconômico impulsiona a curva de juros, penalizando os setores de varejo, tecnologia e educação, mas dependentes de crédito facilitado. Os ativos da Americanas realizam os lucros dos dois dias anteriores, quando subiram 4%. A empresa fica entre as maiores baixas do Ibovespa, assim como a TOTOS, que também realiza os lucros de ontem, quando anunciou a formação de uma nova empresa em parceria com o Itaú. Ainda em viés negativo, a Qualicorp repercute a análise do CIT, que reiterou recomendação neutra e diminuiu o preço-alvo dos papéis, de R$ 18 para R$ 15. As mineradoras e siderúrgicas operam majoritariamente em baixa, diante da aversão ao risco no mercado nacional. Entretanto, os ativos abrirão em alta, por conta da valorização de 1,55% do minério de ferro em Singapura. A alta da commodity reflete a expectativa de mais estímulos monetários na China. Por outro lado, as petrolíferas não têm direção única na sessão. Apesar da desvalorização do petróleo no mercado externo, a Petrobras registrou alta durante a manhã, em reflexo do resultado da Assembleia Geral Ordinária da companhia. Os acionistas aprovaram ontem a indicação de José Mauro Ferreira para a presidência executiva da estatal e Márcio Weber para a presidência do Conselho Administrativo. O Conselho elegeu hoje o novo diretor, que toma posse do cargo às 3 da tarde desta quinta-feira. A Vibra Energia é uma das maiores altas do Ibovespa, ampliando os ganhos de ontem, quando anunciou a entrada no mercado de biocombustíveis para a aviação. Maior distribuidora de combustíveis do país, a Vibra expandiu a parceria com a Brasil Biofills para a realização do projeto. A Biorrefinaria tem operação prevista para 2025. A JBS também é destaque positivo, beneficiada pela alta do dólar e em meio à expectativa pelo balanço trimestral do frigorífico. Uma vez que a demanda por carnes nos Estados Unidos e na Ásia se mostra aquecida, espera-se um reflexo deste cenário nos números da empresa. Ainda entre as maiores altas do Ibovespa, a Ciel opera na esteira da valorização do PagSeguro em Nova Iorque. O PagSeguro, por sua vez, divulgou hoje os dados operacionais do primeiro trimestre, com aumento das expectativas de lucro para 2022 no total. Para assistir ao Minuto BR e a news assim que for publicado, e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Por conta do feriado de sexta-feira santa, não teremos minuto amanhã. Mas se você quiser receber todas as notícias em tempo real, é só participar dos nossos canais do Telegram ou acompanhar o nosso site. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios, bom feriado e até segunda-feira!